E aí galera, eu sou Izzini Fontoura, sou atirador esportivo, nós vamos estar passando mais uma dica aqui de defesa veicular, aqui mais uma vez no carro, nós temos no nosso canal vários vídeos, nós vamos estar passando mais uma dica de defesa em uma situação de perigo, você que tem arma de fogo, então é importante que você esteja treinando, praticando para a sua própria defesa em uma situação, você que tem arma de fogo, você possa se defender do miliante contra você, você indo no seu dia a dia de trabalho com a sua arma, indo para o estande de tiro, no seu dia a dia, você que é da área de segurança, você que é tirador esportivo, você que é agente de segurança privada e pública, é importante você saber dessa situação, nós vamos estar passando mais uma dica de como você suportar um ataque de miliante contra você, e você conseguir sair do seu carro para você agir contra o miliante, primeiro passo, você não está passando, você está no seu carro, vou fechar a porta aqui, você está no seu carro, a uma situação de ataque contra você, você vai conseguir parar o carro, é importante que você seja rápido nessa situação, você tem uma forma de sair do seu carro para você agir contra o seu cliente, você vai parar o seu carro no meio de ataque, é importante que você tenha o seu pé apoiado na porta para que aquele miliante venha contra você e você possa sacar a sua arma e agir entre o meio da porta, é importante, é importante que você tenha essa noção, é importante que você tenha essa noção né, você aqui né, agir contra o miliante né, dando os primeiros disparos né, aqui agrupada ao seu seu, teu carro, ao pilar do carro né, e atacando o miliante de frente né, ou como é que, 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 que você entenda de uma situação né, então é importante que você tenha essa noção, de ataque, que você identifique aquele miliante contra você e você saber como sair do seu carro agindo contra aquele miliante contra você. Então, mais uma vez, para você entender, é importante que quando você abrir a sua porta no seu carro, você tem que colocar o pé para apoiar. Você vai estar protegido entre os pilares do carro. Ali você vai sacar a sua arma, agir contra o miliante. Quando você agir, como eu vou sair do meu carro, apoiado a estrutura do carro, onde você tem a proteção do carro aqui e agindo contra o miliante, se abrigando, para que você tenha um bom ataque, uma boa saída de ação contra aquele miliante e ele possa, você pode, como diz, você possa aniquilar ele ali na situação e poder se livrar na sua defesa pessoal. Então, galera, é importante que você esteja treinando essas situações, né? Entrada, saída do seu carro, saque da arma, como deve agir para você se defender daquele miliante, né? Contra a tua vida, como diz, se um dia você precisar, você vai estar sabendo como agir numa situação dessa de perigo. Então, galera, um abraço para todos vocês, nos ajudem nesse canal, né? Se inscreva, dê um like, compartilhe nos grupos, né? Nos ajude, dê uma força e um abraço para vocês, galera!